Salve a Mãe Natureza Salve a Mãe Natureza Ser humano egoísta, hoje nem quer saber Com o nosso planeta, o que pode acontecer? É só desmatamento, muita poluição A ganância do homem, causando destruição O que vamos deixar para os nossos filhos Se o mundo em que vivemos, estamos destruindo O planeta está doente, passando muito mal O sintoma é evidente, o aquecimento global Adote uma árvore, cante uma semente Não espanhe nossa água, cuide do meio ambiente Salve a Mãe Natureza Salve a Mãe Natureza Salve a Mãe Natureza Salve a Mãe Natureza Ser humano egoísta, hoje nem quer saber Com o nosso planeta, o que pode acontecer? É só desmatamento, muita poluição A ganância do homem, causando destruição O que vamos deixar para os nossos filhos Se o mundo em que vivemos, estamos destruindo? O planeta está doente, passando muito mal O sintoma é evidente, o aquecimento global Adote uma árvore, cante uma semente Não espanhe nossa água, cuide do meio ambiente Salve a Mãe Natureza 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 Parte de nós mesmos cuidarmos do nosso meio ambiente